Alex Gomes Desde o primeiro dia em que a gente se viu Impressionante a química que nos uniu E o tempo foi tornando tão intenso o nosso amor Faróis iluminavam o meu coração Feito faísca que virou uma explosão E o tempo foi tornando tão intensa a nossa paixão Imagina o teu sorriso encantador Com você tudo é tão bom Não tenho medo de dizer que é amor Fui feito pra você, você nasceu pra mim É o coração que diz assim, a matar seus defeitos Imagine os beijos, já tomou conta de mim Fui feito pra você, você nasceu pra mim É o coração que diz assim, o amor não tem mais jeito Tatuei no peito, pra sempre tá grudado em mim Vem se apaixonar Vem se apaixonar Portal do Arrocha Fui feito pra você, você nasceu pra mim É o coração que diz assim, o coração que diz assim, o amor não tem mais jeito Tatuei no peito, pra sempre tá grudado em mim Fui feito pra você, você nasceu pra mim Fui feito pra você, você nasceu pra mim É o coração que diz assim, o coração que diz assim, o amor não tem mais jeito Tatuei no peito, pra sempre tá grudado em mim É o coração que diz assim, o amor não tem mais jeito É o coração que diz assim, o amor não tem mais jeito É o coração que diz sim É o coração que diz sim Alegras do homem Sempre procurei alguém pra mim Um amor que nunca tenha fim Agora encontrei uma paixão Uma dona pro meu coração Mas a minha espera terminou Agora o que eu sinto é amor Minha cara metade é você Eu não quero nunca te perder Demorei tanto pra te encontrar Te encontrar Entrego a minha vida pra te amar Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim Não precisa nem falar É o coração que diz sim Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim Não precisa nem falar É o coração que diz sim É o coração que diz sim Sempre procurei alguém pra mim Sempre procurei alguém pra mim Um amor que nunca tenha fim Agora encontrei uma paixão Uma dona pro meu coração Mas a minha espera terminou Agora o que eu sinto é amor Minha cara metade é você Eu não quero nunca te perder Demorei tanto pra te encontrar Te encontrar Entrego a minha vida pra te amar Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim Não precisa nem falar É o coração que diz sim Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim Não precisa nem falar É o coração que diz sim Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim E não precisa nem falar É o coração que diz sim Hoje estou vivendo um novo romance E a cada dia que passa Fica mais constante Tô vivendo intensamente A minha neguinha O que antes era tristeza Agora é só alegria Vem se apaixonar Ficava o tempo todo querendo te ver Parecia um bobo, só pensava em você Foi quando eu percebi Que você não queria nada Comigo Então eu desisti Procurei alguém que me amasse De verdade Hoje estou vivendo um novo romance E a cada dia que passa Fica mais constante Tô vivendo intensamente Minha neguinha O que antes era tristeza Agora é só alegria Hoje estou vivendo um novo romance E a cada dia que passa Fica mais constante Tô vivendo intensamente Minha neguinha O que antes era tristeza Agora é só alegria Ficava o tempo todo querendo te ver Parecia um bobo, só pensava em você Foi quando eu percebi Foi quando eu percebi Que você não queria nada Comigo Então eu desisti Procurei alguém que me amasse De verdade E hoje estou vivendo um novo romance E a cada dia que passa Fica mais constante Tô vivendo intensamente Minha neguinha O que antes era tristeza Agora é só alegria Hoje estou vivendo um novo romance E a cada dia que passa Fica mais constante Tô vivendo intensamente Minha neguinha O que antes era tristeza Agora é só alegria O que antes era fonction Não é tristeza A meia tem um novo romance e ficam saudades Lisbolla Como é bom Não é tristeza Que foi para o resto A sua voz me segue, junto ao som do vento Teu cheiro me persegue, afio pelo ar Em flecha te desenho, em meu pensamento Até de olhos fechados, vejo em teu olhar Ah, o seu olhar Quando acontece não tem pra quê, nem por quê Eu admito, me enlouqueço por você Não quero nem saber Quero de novo, todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho, que eu me apego bem facinho Quero de novo, todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho, que eu me apego bem facinho Vem se apaixonar A sua voz me segue, junto ao som do vento Teu cheiro me persegue, afio pelo ar Em flecha te desenho, em meu pensamento Até de olhos fechados, vejo em seu olhar Ah, o seu olhar Quando acontece não tem pra quê, nem por quê Eu admito, enlouqueço por você Não quero nem saber Quero de novo, todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho, que eu me apego bem facinho Quero de novo, todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho, que eu me apego bem facinho Quero de novo, todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho, que eu me apego bem facinho Quero de novo, todo dia, cada dia a mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho, que eu me apego bem facinho Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz O site oficial do Arrocha Entre beijos e abraços, fico te curtindo Querendo saber o segredo desse seu fogo todo Entre um chamego e outro, passo a te tocar As pernas ficam bamba, chego até sua Sentindo esse seu corpo que me deixa louco Vai tirando a roupa e vem ser feliz Beijo a sua boca Beijo a sua boca É tudo que eu quis Vem cair nos meus braços Vem me chamar de amor Vou apagar seu fogo Debaixo do meu cobertor Vai tirando a roupa Vai tirando a roupa Vai tirando a roupa e vem ser feliz Beijo a sua boca Vem se apaixonar É tudo que eu quis Vem cair nos meus braços Vem me chamar de amor Vou apagar seu fogo Debaixo do meu cobertor Vem se apaixonar Vem se apaixonar Amor Entre beijos e abraços Fico te curtindo Querendo saber o segredo Desse seu fogo todo Entre um chamego e outro Passo a te tocar As pernas ficam bamba Chego até sua Sentindo esse seu corpo Que me deixa louco Vai tirando a roupa E vem ser feliz Beijo a sua boca É tudo que eu quis Vem cair nos meus braços Vem me chamar de amor Vem cair nos meus braços Vou apagar seu fogo Debaixo do meu cobertor Vai tirando a roupa Vem cair nos meus braços Vem cair nos meus braços Vem me chamar de amor Vou apagar seu fogo Debaixo do meu cobertor Vem cair nos meus braços 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 Eu nasci só pra te amar Ser a mãe dos meus filhos foi o meu grande sonho. Você não sabe o quanto eu te esperei. Pra dizer que te amava e dizer sou seu super homem. Não me diga que é sonho, eu não quero acordar. É você quem eu amo, eu nasci só pra te amar. Desde a primeira vez em que eu te conheci. Dali eu percebi, minha vida estava ali. Foi você que eu escolhi pra ser minha mulher. Ser a mãe dos meus filhos foi o meu grande sonho. Você não sabe o quanto eu te esperei. Pra dizer que te amava e dizer sou seu super homem. Não me diga que é sonho, eu não quero acordar. É você quem eu amo, eu nasci só pra te amar. Desde a primeira vez em que eu te conheci. Dali eu percebi, minha vida estava ali. Não me diga que é sonho, eu não quero acordar. Não me diga que é sonho, eu não quero acordar. Eu nem diga que é sonho, eu não quero acordar. Portal do Arrocha. Alex Gomes, vem se apaixonar. Já não aguento tanta solidão. Vou me entregar de vez essa paixão. Dessa vez é pra valer O seu olhar meio que sedutor O seu jeitinho já me conquistou Tô doido pra te agarrar Falar de amor bem no seu ouvidinho Me declarar e dizer bem baixinho Ai, não aguento mais, amor Quero ser seu cobertor Vem pra cá, vamos fazer amor Ai, 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 vem fazer amor Vem fazer gostoso com seu painho Te acariciar, te chamar de neve És meu amorzinho, és meu neném Ai, 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 vem fazer amor Vem fazer gostoso com seu painho Te acariciar, te chamar de neve És meu amorzinho, és meu neném Simba! Já não aguento tanta solidão Vou me entregar de vez essa paixão Dessa vez é pra valer O seu olhar meio que sedutor O seu jeitinho já me conquistou Tô doido pra te agarrar Falar de amor bem no seu ouvidinho Me declarar e dizer bem baixinho Ai, não aguento mais, amor Quero ser seu cobertor Vem pra cá, vamos fazer amor Ai, 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 vem fazer amor Vem fazer gostoso com seu painho Vem fazer gostoso com seu painho Te acariciar, te chamar de neve És meu amorzinho, és meu neném Ai, 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 vem fazer amor Vem fazer gostoso com seu painho Te acariciar, te chamar de neve És meu amorzinho, és meu neném Alex Gomes Vem se apaixonar Mudou o meu coração Invadiu o meu sentimento E hoje você já não sai do meu pensamento Retratos e canções Me fazem lembrar você O mundo não tem graça Se eu te perder Amo o seu jeito De me tocar De dar carinho De acariciar Quanto desejo Quanta emoção Quanta emoção É o que está Dentro do meu coração Amor demais Que está dentro do meu peito Foi a magia do amor Que me deixou desse jeito Que me deixou do meu coração Amor demais É o que está dentro do meu coração Eu não sei Que me deixou do meu coração Eu deixou do meu coração É o que está dentro do meu coração Legenda Adriana Zanotto 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 Por Deus me ajude você dominou minha vida Sem você meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro, te amo demais Por Deus me ajude eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro, te amo demais Eu te adoro, me pow, eu te adoro, te amo você, vai acompanha minha paz Vai a rocha-nei, vai a rocha-neném, ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha, nem, vai a rocha, nem, nem Faz gostosinho, que delícia, nem dançar também Vem a rocha gostoso Alex Gomes Eu já tô ligado que você Gosta do arrocha E todos param pra te ver Quando ela chega, ela arrasa os caras, pira Toda assanhada, whisky, ela vira E vira, vira, rebola e desfila Com esse corpo de mola Tu me faz enlouquecer Tá me dando bola, eu já tô na tua cola DJ aumenta o som, que agora eu sei que rola Vai a rocha, nem, vai a rocha, nem, nem Ela já cola, que é pole, não tem pra ninguém Vai a rocha, nem, vai a rocha, nem, nem Faz gostosinho, que delícia, nem dançar também Vem se apaixonar Eu já tô ligado que você Gosta do arrocha E todos param pra te ver Quando ela chega, ela arrasa os caras, pira Toda assanhada, o uísque ela vira Vira, vira, rebola e desfila Com esse corpo de mola Tu me faz enlouquecer Tá me dando bola, eu já tô na tua cola DJ aumenta o som, que agora eu sei que rola Vai a rocha nem, vai a rocha neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha nem, vai a rocha neném Faz gostosinho, que delícia, vem dançar também Vai a rocha nem, vai a rocha neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha nem, vai a rocha neném Faz gostosinho, que delícia, vem dançar também Vem dançar também Vem dançar também Portal do arrocha Eu vou fazer um bebê dentro do meu voyagem Vai rolar putaria, curtição e fuleiragem Com todas as mulheres fazendo sacanagem Subida e descendo dentro do meu voyagem Chegou fim de semana, vou sair pra farrear O uísque é de burro, cerveja vai rolar Vou chamar a mulherada pra gente passear A noite é uma criança, não tem hora de chegar O carro tá lotado, tá cheio de mulher A noite vai bombar, hoje não rola migué Aqui ninguém é de ninguém Só rola curtição Dentro do meu voyagem Vai rolar pegação Vou fazer um bebê dentro do meu voyagem Só rola putaria, curtição e fuleiragem Com todas as mulheres fazendo sacanagem Subida e descendo dentro do meu voyagem Eu vou fazer um bebê dentro do meu voyagem Só rola putaria, curtição e fuleiragem Com todas as mulheres fazendo sacanagem Subida e descendo dentro do meu voyagem Chegou fim de semana, vou sair pra farrear O uísque é de burro, cerveja vai rolar Vou chamar a mulherada pra gente passear A noite é uma criança, não tem hora de chegar O carro tá lotado, tá cheio de mulher A noite vai bombar, hoje não rola migué Aqui ninguém é de ninguém Só rola curtição Dentro do meu voyagem Vai rolar pegação Eu vou fazer um bebê dentro do meu voyagem Só rola putaria, curtição e fuleiragem Com todas as mulheres fazendo sacanagem Subida e descendo dentro do meu voyagem Eu vou fazer um bebê dentro do meu voyagem Só rola putaria, curtição e fuleiragem Com todas as mulheres fazendo sacanagem Subida e descendo dentro do meu voyagem Eu vou fazer um bebê dentro do meu voyagem Só rola putaria, curtição e fuleiragem Com todas as mulheres fazendo sacanagem Subida e descendo dentro do meu voyagem Alex Gomes Vem se apaixonar A noite bombando, ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando seu braço E tome, tome, amasso Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Turbinada na frente e atrás Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas, se eu vou te dizer um, um Não quero nem saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas, se eu vou te dizer um, um Não quero nem saber de um Chega de gracinha Vem se apaixonar A noite no bando Ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando seu braço E tome, tome, amasso Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa Turbinada na frente e atrás Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer um, um Não quero nem saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer um, um Não quero nem saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um, um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer um, um Não quero nem saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um, um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer um, um Não quero nem saber de um Chega de gracinha Portal do Arrocha Entra, entra Aí você vai ver Senta, senta Na minha frontier Agora eu tô na moda E vou mostrar pra você Essa é a nova onda A onda da frontier Arrocha, mamãe Não anda mais a pé Nem mesmo de busão Não quer andar de moto Ela só gosta de carrão Agora tô na moda Eu vou fazer o quê? Vou pegar minha barquinha Vou botar pra descer Andou de fiurino De camaro também Andou de dojirã Agora não tem pra ninguém Agora eu tô podendo Eu vou pegar você Vem cá, dá uma voltinha Na minha frontier Eu disse, entra, entra Aí você vai ver Senta, senta Na minha frontier Eu disse, entra, entra Aí você vai ver Senta, senta Na minha frontier Agora eu tô na moda E vou mostrar pra você Essa é a nova onda A onda da frontier Não tem fiurino Não tem camaro amarelo Não tem dojirã Agora eu tô na moda Vem andar na minha frontier Não anda mais a pé Nem mesmo de busão Não quer andar de moto Ela só gosta de carrão Agora tô na moda Eu vou fazer o quê? Vou pegar minha barquinha Vou botar pra descer Andou de fiurino De camaro também Andou de dojirã Agora não tem pra ninguém Agora eu tô podendo Eu vou pegar você Vem cá dar uma voltinha Na minha frontier Entra, entra Aí você vai ver Senta, senta Na minha frontier Eu disse, entra, entra Aí você vai ver Senta, senta Na minha frontier Entra, entra Aí você vai ver Senta, senta Na minha frontier Agora eu tô na moda E vou mostrar pra você Essa é a nova onda A onda da frontier Na falta de amor e de carinho Bebo cerveja, cachaça, eu tomo vinho Não posso enganar meu coração Bebendo uísque, tequila com limão Vai! Olha o sucesso, negão! Alex Tomes! Tô vivo pra você! Quando a cachaça entrar A verdade vai sair Eu não consigo mais me divertir Com medo de beber E contar tudo pra você Eu não posso mais ficar assim Sem o seu carinho Sem o seu denguinho Sem o seu beijinho Sem o meu chuchu E toda vez que eu olho Para a porta do chó Lembrando do dia Em que você se foi Meu papo tá cheio Coração vazio Toda noite quente Ainda sinto frio Só tem uma coisa pra fazer Na falta de amor e de carinho Bebo cerveja, cachaça, eu tomo vinho Não posso enganar meu coração Bebendo uísque, tequila com limão Na falta de amor e de carinho Bebo cerveja, cachaça, eu tomo vinho Não posso enganar meu coração Bebendo uísque, tequila com limão É seu meu coração Quando a cachaça entrar A verdade vai sair Eu não consigo mais me divertir Com medo de beber E contar tudo pra você Eu não posso mais ficar assim E sem o seu carinho Sem o seu denguinho Sem o seu beijinho Sem o meu chuchu E toda vez que eu olho Para a porta eu choro Lembrando do dia Em que você se foi O meu papo tá cheio Coração vazio Toda noite quente Ainda sinto frio Só tem uma coisa pra fazer Na falta de amor e de carinho Bebo cerveja, cachaça, eu tomo vinho Na falta de amor e de carinho Bebo cerveja, cachaça, eu tomo vinho Não posso enganar meu coração Bebendo uísque, tequila com limão É seu meu coração A rocha, mamãe Alex Gomes Portal do arrocha Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O hino do arrocha, o hino do arrocha O hino do arrocha, o água de coco Pra mim tanto faz Eu tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Eu disse alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira Pego firme, meto tudo pra valer Chego cheio de maldade Eu quero ouvir você giver Eu te ligo, chega a noite Moco tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate O amor que a gente faz O coco quente, tô suado Vem melar e vem lancer Só um cheiro, só um toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Bótica ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O índice ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Em cima, alto em cima Eu não tô de brincadeira Pego firme, meto tudo pra valer Chego cheio de maldade Eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite Eu vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate O amor que a gente faz O coco quente, tô suado Vem melar e vem lancer Só um cheiro, só um toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Eu disse, alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Todo mundo dançando com a gente Arrocha, arrocha Alex Gomes Vou pro baile, vou zoar Quando toca rocha As minas botam pra quebrar Na boate, Didi vai tocar Ao som de Alex Gomes Ninguém para de dançar Na favela, o baile é lazer Quando toca o tamborzão Com a mão no joelho Olhando pro lado Descendo até o chão Liberada adora curtir Ela sabe seduzir Com a loira, morena, mulata Hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer O que faz geral Vamos gostar bem gostoso Vamos celebrar os grandes sucessos A rocha, mamãe A onda agora é dançar agarradinho Num ralo enrola tudo com muito carinho Eu vou mostrar o passo que é sensação Eu encaixado com você nesse salão Encaixadinho, encaixadinho, amor Encaixadinho, juntinhos, eu e você Encaixadinho, amor Encaixadinho, amor Encaixadinho, juntinhos, eu e você Encaixadinho, amor Encaixadinho, juntinhos pra valer Eu já botei e você nem sentiu entrar Esse arrocha de painho tá gostoso pra danar Esse arrocha tá gostoso pra danar Eu já botei e você nem sentiu entrar Esse arrocha de painho tá gostoso pra danar Vai arrocha de pain, swim Vai arrochando, mãinha Até o chão Em mexe a bundinha Me mata de tesão Vai arrochando, mãinha Até o chão Em mexe a bundinha Desce gostoso mãe, vai! Oh desce, 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 vai Desce mamãe, oh sobe, sobe, sobe Oh não se acanhe Oh desce, 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 vai Desce mamãe, oh sobe, sobe, sobe Oh não se acanhe Agora desce, desce, desce Desce mamãe, oh sobe, sobe, sobe Oh não se acanhe Oh desce, 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 vai Desce mamãe, oh sobe, sobe, sobe Arrocha mamãe Música Ai, Leleque, Leque, 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 Leque Ai, Leleque, Leque, 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 Leque Tirando, tirando de um lado, tirando, tirando do outro Tirando, tirando do lado, tirando, tirando do outro Vou no passinho do volante e arrochando o povo todo Pai, pai Esse é o novo passinho, faz geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação, conquistou o Brasil inteiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Foi na comunidade, esse passo já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora que vou te ensinar O passinho do volante, você também vai mandar Ai, Leleque, Leque, 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 Leque Ai, Leleque, Leque, 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 Leque Vai! Girando, girando de um lado, girando, tirando do outro girando, girando de um lado, girando, girando do outro Vou no passinho do volante e arrochando o povo Vai, vai! Esse é o novo passinho, faz geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação, conquistou o Brasil inteiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Foi na comunidade, esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora eu vou te ensinar O passinho do volante, você também vai mandar Dirando, dirando do lado, dirando, dirando do outro E no passinho do volante, arrachando o povo todo Dirando, dirando do lado, dirando, dirando do outro Girando, girando de um lado, girando, girando do outro No passinho do volante, arrochando o povo todo E eu estava em casa tipo sem fazer nada E aí surgiu a ideia de fazer dança animada O passo é gostoso, o passinho é diferente Um pezinho vai pra trás e o outro vai pra frente E a mulherada gosta, os homens entrou no clima O toque aquele arrocha, que as mina vira E a mulherada gosta, os homens entrou no clima O toque aquele arrocha, que as mina vira Estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda, é a dança do arrocha Estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda, é a dança do arrocha Estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda, é a dança do arrocha Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda É a dança do Arrocha Arrocha, arrocha Alec, come isso E eu estava em casa tipo sem fazer nada E aí surgiu a ideia de fazer dança animada O passo é gostoso, o passinho é diferente O pezinho vai pra trás e o outro vai pra frente E a mulherada gosta, os homens entrou no clima O toque aquele arrocha, que as mina pira E a mulherada gosta, os homens entrou no clima O toque aquele arrocha, que as mina pira Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda É a dança do Arrocha Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda É a dança do Arrocha Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha Aprendeu, mamãe? Essa é a coreografia, hein? Arrocha, mamãe! No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar-condicionado No Fusca, não tem computador de porta Eu sou teu corpo no meu corpo e tá do jeito que eu gosto Arrocha, mamãe! Olha o pegado, olha o sonho aqui Você saiu de Land Rover Pochão no fundo fechado da figurino Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa Pirado sou eu, faço amor dentro do fute Você saiu de Land Rover Pochão no fundo fechado da figurino Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa Pirado sou eu, faço amor dentro do Fusca No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar-condicionado No Fusca, não tem computador de porta Eu sou teu corpo no meu corpo e tá do jeito que eu gosto No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar-condicionado No Fusca, não tem computador de porta Eu sou teu corpo no meu corpo e tá do jeito que eu gosto Você saiu de Land Rover Pochão no fundo fechado da figurino Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa Pirado sou eu, faço amor dentro do fute Você saiu de Land Rover Pochão no fundo fechado da figurino Carro que tem espaço, mulher não tem desculpa Pirado sou eu, faço amor dentro do Fusca No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar-condicionado No Fusca, não tem computador de porta Eu sou teu corpo no meu corpo e tá do jeito que eu gosto No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar-condicionado No Fusca, não tem computador de porta Eu sou teu corpo no meu corpo e tá do jeito que eu gosto A rocha, mamãe